Olá, graça e paz, tudo bem? Que bom ter você por aqui. Eu sou o profeta Pastor Marco e Silva, e hoje eu tenho uma mensagem de fé, tanto para o meu e também para o seu coração. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar muito, sabe aonde? No seu coração. Amém? Vamos lá então? Conte a sua bíblia, pastora. Romanos capítulo 14, versículo de 1 a 3. Estou esquecendo que o tema da mensagem é qual mesmo, pastora? Todos que têm chamado sofrem pela obra de Deus. E a senhora já sofreu pela obra de Deus, pastora? Sim, já sofri. Então vamos para a leitura bíblica. Ora, quanto ao que está enfermo na fé, recebei-o, não encontenda sobre dúvida, porque um que crê que de tudo se pode comer, e outro que é fraco, come legumes. E outro que é fraco, como o que, pastora? Legumes. O que come, não despreza o que não come. O que não come, não julgue o que come, porque Deus o recebeu por si. Deus o recebeu por si. Mas nós temos a mania muito de criticar as pessoas, pastora. Até mesmo do que elas comem. Isso é uma falha minha, uma falha da senhora. Uma falha de todos aqueles que critiquem as pessoas. Nós não estamos aqui para criticar ninguém. Não somos melhores do que ninguém. Todos nós temos as nossas dificuldades, temos as nossas lutas do dia a dia. E cabe a cada um de nós sabermos passarmos e vencermos por cada uma delas. Entender tudo aquilo que eu estou passando, tudo aquilo que a senhora está passando, e lutar com fé e com esperança para vencer. A forma que nós temos, pastora, de vencer os obstáculos, é crer que a cada dia Jesus está nesse parque. E Ele está para nos guiar, para nos orientar, para nos capacitar, e para nos fortalecer. Mediante, pastora, tudo aquilo que Deus quer, tudo aquilo que Deus pretende e necessita sobre as nossas vidas. Se nós conseguimos entender, pastora, como é lindo o agir de Deus, como é grande o agir de Deus em nossas vidas, aí nós começamos, então, a crescer tanto em espírito e em verdade. E há, pastora, dentro de mim e dentro da senhora uma necessidade de crescimento. Temos que ter uma necessidade de buscar a Deus e entender que Deus, Ele é maior, tanto na minha vida, quanto na sua vida. De repente, está passando mal, uma dor de cabeça, um cansaço, a boca, um sono. Mas é só assim para vencer. Muitas vezes nós entendemos que Jesus, o próprio Deus, a Bíblia diz que Ele trabalhou seis dias e descansou nos sete. E nós queremos descansar todos os dias. Nós estamos assim, meio que tranquilos, né? Mas será que é isso que Deus quer para nossas vidas? Será que é isso que nós queremos com a vida? Adiante de um Deus tão maravilhoso e tão eterno como é esse nosso Deus, pastora? Conta isso mesmo, pastora. Primeiro é Samuel, capítulo 2, versículo 30. Deus honra quem honra Ele. Portanto, diz o Senhor Deus de Israel, na verdade, tinha dito o que eu, a tua casa e a casa de teu pai, andaria diante de mim. Perpetuamente, porém, agora diz o Senhor, Longe de mim, tal coisa, porque aos que me honra, honrarei. Porém, os que me desprezam, serão envelhecidos. Chega forte, hein? A palavra perpétrica quer dizer para sempre, pastora. Ou seja, se sempre a senhora honrar a Deus, Deus também vai te honrar todos os dias. Eu costumo dizer para as pessoas, nunca diga não para Deus. Honre Ele a todo tempo, a todos unidos. Não ache que você é o bozão, mas fala foi Deus. Porque toda honra e toda glória pertence a Ele. E se nós honramos Ele todos os dias, pastora, a tendência é de nós crescermos cada dia mais, tanto em espírito quanto em verdade. É importante, minha amiga, pastora, que nós nos preparemos para isso que Deus quer na minha vida e na sua vida. E começamos juntos a entender aquilo que Deus quer para os nossos corações. A obra de Deus, pastora, ela é linda. Mas cabe a nós vivê-la e entendê-la e compreendê-la a cada minuto das nossas vidas. O amor de Deus é muito grande, pastora. E de que forma nós temos levado esse amor a sério? De que forma nós temos levado essas coisas a sério? E entendendo que o chamado faz assim a gente sofrer, faz assim a gente chorar, faz assim a gente entristecer. Nós temos que de uma forma ou de outra, pastora. Continuarmos, filho. Às vezes se perguntar pra mim, pra você, é fácil. Não é fácil. É complicado, é complicado. E às vezes o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã, mas você tem que entender que o sol nasce pra todo e você tem que entender que a qualquer momento você pode de novo chorar. E de repente você pergunta assim, mas por que chorar, pastor? Porque se fosse fácil, Jesus não teria morrido na vida, mas na verdade, pastora? Então como compreendemos tudo isso? Como vivemos tudo isso que Deus quer pra nossas vidas, pastora? Sem chorar, sem temer, sem sofrer. Não é fácil. Conta isso comigo, pastora. Primeiro é Samuel, capítulo 4, versículo 15. Não importa a sua idade, Deus te honra. Não importa a sua idade, Deus te honra. E era Eli, da idade de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E era Eli, da idade de 98 anos, já estava cego, os olhos já estavam escurecidos, não podia enxergar, não podia ver. Mas será por que que ele morreu? Ele não era obediente, temente ao Senhor? Ou será que é porque simplesmente, pastora, ele fez assim? Passou a mão na cabeça daqueles dois filhos? Eu não sei o que que aconteceu, quem deixou colocar aqueles nomes horríveis também nos dois filhos. Será que estamos prontos pra obedecer? E pra obedecer muitas vezes, temos que deixar o filho de lado, pastor. Deixar a família de lado. Porque se vira a Deus, não é fácil, é complicado. E às vezes nós entregar as nossas vidas pra ele, é muito demagogo. Mas eu creio, pastora, que a Bíblia tem resposta tanto pra mim quanto pra senhora. A gente entende das dificuldades e dos problemas, né, pastora? A gente entende das dúvidas a que nós passamos todos os dias. E eu sei que isso não é fácil, pastora. Conte isso bíblico. Lucas, capítulo 22, versículo 33, que é a conclusão. E ele me disse, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. E ele me disse, Senhor, estou pronto pra ir contigo até a prisão e a morte. E será que você, do outro lado, tá pronto aí mesmo pra ir pra Cristo? Será que você pode entender o que Cristo quer na sua vida e você tem feito a vontade dele? Você sabe que a vontade de Deus é muitas vezes, pastora, nós recusarmos nossa própria vontade? O nosso próprio desejo é entender que Deus é maior, tanto na minha vida quanto na senhora. Mas os milagres só vão acontecer se nós entregarmos tudo nas mãos do Senhor. Então entenda que você não é o único. Pra você, Deus, nasceu um substituto. Mas ele prefere dar lado a lado com você e ver você crescer e vencer, meu filho de Jesus. Então lembre-se de colocar todas as coisas nas mãos do Senhor Jesus. Não seja como a mulher do fluxo de sangue. Não seja também aquela pessoa que clame que é a resposta do Senhor, mas muitas vezes espera acabar todas. Todos os vintênios que aconteceu com aquela mulher. Todo o dinheiro. Todas as oportunidades. Deus não tem que ser a última instância, pastora, a última porta. Deus tem que ser, pastora, tanto na minha vida quanto na senhora a primeira porta. Porque a própria Bíblia diz, pastora, agir no Deus, quem impedirá? Então ninguém pode te impedir. Entenda que o agir de Deus é lindo, é maravilhoso, é eterno, é grandioso. E isso tudo é só confiando no nosso Senhor. É acreditando que a cada dia, pastora, ele vai fazer milagres em nossas redes. Porque a palavra do Senhor diz, clama que eu te respondo. Será que essas pessoas têm clamado, pastora? Será que elas têm entendido qual é o ministério delas por Deus? Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor. Por tudo aquilo que o Senhor tem realizado. Toca no coração desses irmãos que estão escutando essa mensagem, Pai. Permita que eles se inscrevam, Pai. Compartilhem esse vídeo. Dá um like, Pai, e também seja vitorioso em Deus, Jesus. Porque em Tu, Pai, nós somos mais do que vencedores. E eu creio na vitória, em nome de Jesus. Fique na paz, então. Porque nessa mesma paz, eu e a minha pastora, e os meus filhos, estamos indo embora, em nome de Jesus.